Eu penso sempre nisso, embora nunca queira perder a minha ideia romântica, que arte é que é verdadeiramente importante e o poder de arte é que é verdadeiramente importante, mas penso sempre nisso porque sou muito pragmático, porque como referi, licenciei-me em Engenharia Mecânica, antes de ser obcecado com arte era obcecado com matemática e acho que tem muito em comum a arte e a matemática, porque são ambas para se verificarem têm que ser muito precisas, só que na matemática é uma precisão abstrata e na arte não, daí que na arte tu retiras um prazer extraordinário sobre a materialização da arte e o que é diferente. Mas ambas são muito precisas e têm uma beleza, a precisão tem uma beleza muito grande, que a mim me agrada, agrada e gosto muito da beleza da precisão, portanto penso muito nisso. e dessa importância que tem a cultura no desenvolvimento de um país. E Portugal de facto tem lacunas muito grandes, estruturais, na nossa construção da educação e da cultura como para a formação das pessoas, passa muito por ser acessório e não ser essencial e de uma vez por todas tínhamos que pensar a arte e a cultura como essencial na vida das pessoas. Sim, e criei o espaço, sempre a minha preocupação e hoje continua a ser, cada vez que inauguro exposições é como se fosse a primeira, sempre uma preocupação de atrair, captar pessoas, público, pessoas, para lhes passar precisamente a importância da arte e a importância que os artistas têm na sociedade. Para mim os artistas são mesmo premonitórios, sabes, capazes de nos darem visões do que se irá passar no futuro. e, portanto, o espaço criei sempre com essa ideia e tenho sempre essa preocupação que as pessoas é o mais importante. Eu quando falo dessa ideia romântica que eu tenho e que me interessa muito, tem muito a ver com o lado individual, esta parte romântica que o homem é capaz de fazer, sabes, aí não é muito aquela ideia do coletivo, eu faço para os outros, mas a minha construção é uma construção muito individual desta ideia romântica de que o homem assume-se e é capaz de construir e de grandes desafios enquanto indivíduo. Isso é o que eu relaciono com a minha ideia romântica e com o facto de dar, de facto, me ter, salvou-me a vida porque me deu esta possibilidade de construir. Bem, não é fácil juntar um espaço comercial no mesmo edifício e com a gestão da mesma pessoa, não é fácil juntar um espaço comercial e um espaço não-profit independente e quando eu falo independente é completamente sem ligações ao mercado, percebes, de arte. Portanto, é o polo oposto, não é fácil de juntar e não é fácil de conseguir que tenham energias diferentes, que as pessoas percebam isso, que os artistas percebam isso, que o público perceba isso e que as coisas se verifiquem. Bem, aqui há, o ano passado fiz uma exposição em parceria com a Universidade de Arte de Manchester, com o Myriad Institute também, que eles apoiaram e vieram professores da Universidade, aliás, a curadoria era de um professor da Universidade de Manchester de Arte e veio um, depois eram 12 artistas suponho, um deles dava aulas, era também transversal em termos de idade a exposição, também tinha jovens mid-lades e um deles dava aulas em Londres, numa destas escolas mais famosas agora, não me recordo o nome, mas destas de arte super afamadas e ele disse, Vítor, isto é muito difícil de se fazer, juntas um espaço não comercial e um espaço comercial e fazes aqui muito bem. Quando o público te dá bom, e para te responder, quando captas o público, e de facto capto muito público, é um paradigma nesse sentido, e o público te dá um bom feedback e se diverte, é porque estás a fazer bem, não é? Sim, e como é que isso se faz? Também foi uma preocupação minha que foi, faz uma plataforma de uma revista online, mas tem que ser independente na sua produção de conteúdos, independente da tua direção, da minha direção, e tem que servir ao mesmo tempo para comunicar os espaços que eu dirijo, sem que as pessoas percebam que os espaços que estão lá em destaque a ser divulgados, são do mesmo proprietário, do proprietário da revista. Então, encontrei, eu já tinha, imagina, a Arte Capital tem quase seis ou sete anos, eu já tinha a ideia, mesmo antes de pensar em fazer-se uma estrutura, uma estrutura de salas de exposição, esta ideia de uma revista online, de uma revista de arte, eu tinha há muitos anos, sempre com esta preocupação de dar informação às pessoas, as pessoas precisam de mais informação em Portugal, e informação qualificada, e depois apareceu o online, que eu comecei, hum, isto é possível, porque apesar de tudo consegue-se fazer com poucos custos, porque, não sei se sabes, mas as revistas físicas de arte são, mesmo lá fora, financeiramente, nenhuma é viável, só que lá fora, das revistas, estão metidas dentro de grupos, com outro tipo de revistas, como sabes, que se vendem, que são viáveis e acabam por viabilizar as de arte, mas, de facto, em Portugal, muito dificilmente alguém consegue fazer uma revista física de arte. Então, apareceu esta possibilidade online e eu pensei, hum, isto é possível. E andei dois ou três anos a tentar descobrir a pessoa que me agradaria, a quem eu pudesse dar todo o poder, porque é totalmente independente de mim, no sentido da escolha de conteúdos, do editorial, e que eu tivesse alguma segurança, que fazia um trabalho bom. Até que encontrei a Sandra Juergens, que não a conhecia, todas as pessoas que eu convido para trabalhar comigo, não conheço, sabes? Às vezes mandam-me, assim, um e-mail, eu digo que preciso de alguém para fazer, e mandam-me um e-mail, um amigo, ao Vítor, esta pessoa, e eu, nunca me aconselho em ninguém, porque isso, para mim, joga logo para negativos. É terrível, porque se a pessoa for, depois, verdadeiramente extraordinária, eu tenho um preconceito contra quem me pede favores. Portanto, é melhor nunca me... Porque contrato sempre pessoas que vou, assim, seguindo o percurso sem as conhecer, mas pessoalmente, sabes? Mas o percurso profissional, até porque a vida pessoal das pessoas não me interessa para nada, gosto é da vida profissional das pessoas e sigo, e, portanto, às vezes sei tudo sobre a tua vida profissional, e não faço ideia de quem tu és, percebes? E nem me interessa em termos de vida pessoal. Se és branca, se és preta, se veste dali, se veste da colá, se és de esquerda, se és de direita, se... É-me absolutamente indiferente. E... e assim foi. E fizemos com sucesso logo de início, sucesso em termos de bem construída a revista, com qualidade, e depois, de facto, fomos crescendo em número de visitantes. Portanto, para te responder, é feita esta ligação de uma forma inteligente, no sentido de... tens uma diretora a quem deste total liberdade e muitas vezes vês na tua revista artigos e conteúdos que... também a mim, eu penso, não era isto que eu faria, mas é mesmo assim, quando dás total liberdade a alguém, e não faço crítica, sou autocrítica da revista, mas no sentido... como é que tenho de dizer? Não da escolha dos conteúdos, de... se por acaso achar que... alguma colaboração está a ser pouco profissional, porque sou muito exigente. Portanto, quero que... quero rever que há... que há... que há... que há... fazer... que há... acho muito importante o fazer, sabes? O... 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 trabalhar. Se não há mercado de arte, é dramático, sabes? Não há mercado de arte em Portugal. Eu... 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 eu tenho uma noção exata, e conheço muito bem o mercado de arte, por... não só pela galeria comercial, mas... mais até, porque a galeria comercial terá cinco anos de vida, mas mais de... percurso meu de vida, pessoal, porque... como disse, eu lembro desde os meus 14, 15 anos, acompanhava o meu pai a galerias para... que ele era colecionador, e... isso vai 30 e tal anos, e depois... continuei a comprar arte sempre, meu pai, entretanto, morreu há 20 anos, e... e... portanto, tenho a noção exata, porque quando compras arte, e... para não cometeres erros, tens que... ser muito atento, tens que saber tudo sobre o mercado, e... acompanhas leilões, acompanhas o que se passa lá fora, e... 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 Portugal neste momento é dramático, porque não temos, não se pode dizer que... 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 que haja um mercado de arte, e... e... isso é muito complicado, é muito complicado, de facto, porque os artistas para... para trabalharem, para produzirem, precisam de vender, e... e... isso é muito complicado, e tu sabes que... as... as... os períodos difíceis, como o que vivemos agora, só... se repercutem, só vamos perceber o que é que os artistas estão agora a criar, se esta época... se esta época... esta década, os próximos anos vão ser... é... um buraco... negro, ou se vão ser qualquer coisa... porque não sabemos de... 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 de um pico... de... 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 de criatividade... de... extraordinário, mas só vamos saber daqui a... é, 10 anos, que é quando olhamos para trás, que o tempo nos dá essa... essa... essa sabedoria, não é? De olhar para trás e ver o que é que... Eu acho graça porque as pessoas, por exemplo, no outro dia eu estava numa feira de arte lá fora e alguém português passou por mim e disse então, já se percebe o problema que se vive e a crise. As coisas não se percebem assim no imediato. As coisas precisam de um tempo. E depois é que olhamos para trás e vemos o que é que aconteceu nesse período e isto para dizer que eu sei que vivemos num tempo muito difícil para os artistas porque não há mercado de arte de facto. É muito difícil vender. Eles precisam de vender, portanto, estão num tempo muito difícil. Mas não sabemos o tão grave vai ser para eles, vai ser benéfico em termos de criatividade. Só o futuro nos vai dar essa informação. Agora, financeiramente, para eles, não vai ser bom, não está a ser bom. Isso já temos, isso sabemos, não é? Agora, em termos de criatividade, em termos do que é que nos vai deixar esta época de boa arte, isso só vamos saber mais tarde. Acho que é um bocado como na literatura, não é? Também só percebes depois, quando o tempo consolida as coisas, percebes também. Este é um livro realmente extraordinário. Não é? Eu acho sempre que estas coisas, para acontecerem e funcionarem, tem que haver um contexto. Há pouco falávamos disso os dois. Tem que haver um contexto nacional, a nível de um país, para que nesse país as coisas resultem em um contexto. Tem que ter uma pirâmide, que o topo é o Estado. O Estado tem que criar condições para haver arte, para haver cultura, que interesse as pessoas e que as torne mais ricas enquanto indivíduos. E aí ficam mais lúcidas, mais harmoniosas. e o desenvolvimento vem daí, das pessoas mais capazes e mais harmoniosas. Portanto, eu não vejo como se possa fazer sem ser desta forma. Podia-te dar o meu caso pessoal, porque chega um percurso de vida que a arte, para mim, é extraordinário, mas a literatura sempre foi. E se começar a falar de literatura, não me calo também. Fico aqui horas, percebes? Mas eu nasci no meio de livros e de obras de arte. E o meu pai falava-me sempre da importância disso. e eu era novo, pegava mal num livro e rasgava não sei o quê. A minha mãe dizia os livros são os nossos melhores amigos. O que é que estás a fazer, Vítor? Eu, com 11 ou 12 anos, percebes? Portanto, em termos pessoais, sei o que é que me trouxe até aqui. Mas, olha, foi isso, de ter esta possibilidade. Em termos coletivos, estou sempre a dizer, precisamos de um contexto, precisamos de um contexto, precisamos de um contexto, mas isso já sabe-se o que é que precisamos. Precisamos de políticos mais cultos, precisamos de instituições mais sensíveis, mais interessadas, porque também acho que, nesse aspecto, as coisas são tratadas todas, muito cristalizou uma ideia de se estar, que é sempre, que o mérito, não se permeia o mérito, e as instituições também, quando tu pedes uma bolsa ou quando pedes um apoio para isto ou para aquilo, também não estou certo que seja tudo muito claro nesse aspecto, percebes? Portanto, temos tudo por fazer. Mas se é excitante, é grave, perigoso, mas excitante. não se trata, não se trata. 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 Amém.